Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista. E neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, mostrarei esse caso com uma lesão cerebral com realce anelar. Temos aqui essa ressonância magnética, corte no plano axial, sequência ponderada em T1. E nós temos a lesão aqui no lobo frontal esquerdo, aqui é o sulco central, aqui é o giro pré-central, aqui é o giro pós-central. Então, no lobo frontal esquerdo, nós temos essa lesão ovalada, bem delimitada, com hipossinal central em T1. E aqui na periferia, nós temos edema vasogênico, essa área também de hipossinal, que acompanha o córtex aqui, está na substância branca e é delimitado pelo córtex. Aqui também, então aqui é edema vasogênico, aqui é edema vasogênico e aqui é a lesão. Na sequência ponderada em T2, nós vemos bem essa diferença. Veja que a lesão é oval, está aqui, tem esse hipersinal heterogêneo, aparentemente tem uma cápsula ou uma porção bem delimitada. E aqui é edema vasogênico, esse hipersinal mais homogêneo, que delimita o córtex. Veja que ele chega até o córtex, mas não invade o córtex. Então, isso é típico do edema vasogênico. O edema vasogênico pode acontecer em processos inflamatórios, processos neoprásicos, processos desmielinizantes. Ele não é uma alteração específica. Aqui na sequência FLER, nós também temos essa diferenciação. Veja o edema vasogênico com acentuado e hipersinal em FLER, a lesão oval. E veja que ele perdeu o sinal em FLER. Se você comparar com o T2, o T2 era um acentuado e hipersinal no centro da lesão. Em FLER, ele perdeu o sinal. Isso significa que é líquido aí dentro. Porque a tendência do FLER é apagar a água livre. Não a água do edema, mas a água livre. Por exemplo, o líquor, que é a água livre, ele apaga. Então, isso aqui é um indicativo de que existe uma certa quantidade de líquido livre aqui dentro dessa lesão. Quando fazemos o contraste, veja que o T1 pós-contraste, houve um realce anelar periférico formando uma cápsula sólida realçada aqui na periferia. E o centro com hipersinal não realçou. Então, é um centro liquefeito. Aqui, no coronal T1 pós-contraste, é a mesma coisa. Um anel, um realce anelar completo, fino, liso, como se fosse uma cápsula. E o centro com hipersinal. Então, neste ponto, o diagnóstico diferencial seria entre um abscesso e um tumor. Sendo que esse tumor pode ser uma metástase ou um tumor primário. Então, ficaríamos entre abscesso, metástase e grioblastoma. Agora, vamos para a difusão. Veja que no centro da lesão, no centro que é liquefeito, não tem hipersinal na difusão. Portanto, não há restrição da difusão da água no centro da lesão. Portanto, não é pus. Então, não é um abscesso. Aí, sobra apenas tumor, ou metástase ou um grioblastoma. Aqui no mapa ADC, a mesma coisa. Você vê que não há restrição de difusão aqui no centro da lesão. Na área ali que é feita, não há restrição de difusão da água, porque ele está com hipersinal. E, neste caso, foi operado e a histopatologia mostrou tratar-se aí de um carcinoma metastático. Ok? Então, temos aí uma imagem típica de lesão com realça anelar, que demonstrou ser um carcinoma metastático. O importante é lembrarmos que, se não há restrição de difusão da água no centro, na área liquefeita da lesão, então, isso praticamente afasta abscesso cerebral. Logicamente, existem algumas exceções, raras exceções, de doenças infecciosas que evoluem com abscesso cerebral e cujo conteúdo não restringe a difusão da água. Principalmente abscessos cerebrais que já foram tratados com antibióticos, ou abscessos fúngicos, por exemplo. Eles podem não restringir a difusão, mas é a exceção. Do ponto de vista prático, o abscesso restringe a difusão da água na região liquefeita e os tumores não restringem. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo.